A Nã Remix Oficial A Boiadeira virou maluqueira A Boiadeira virou maluqueira Volta, larga, daqui a pouco a pouco Se me prepara, a Boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Tenta que o churro vai conversar A Boiadeira não para não A Maloqueira mete o rabão A Nã Remix Oficial Cheira de tão olhadas, bruxa na picuária Que vela, chapéu, manda, larga, machucou E no seu alto volante, o sonho do nosso perante Nem adianta ler, porque sempre eu já tô Vou misturar o montão com o baile da gaió Deixa a dor, capa que comoda o tipo A Boiadeira virou maluqueira Veste algum mundo De chatinho, travadinho Opo e vela de piano A Boiadeira não para não A Maloqueira mexe o rabão A Boiadeira não para não A Maloqueira mexe o rabão 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 Obrigado.